Falando sério É bem melhor se separar Com essas coisas De olhar pra mim Com olhos de promessas E depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Mas sei que o tanto Cicatriz é querida a fé É tão medo de fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você Por um programa Apenas ter mais uma Em sua cama Por uma noite apenas Nada mais Falando sério Apenas ter que Averme sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter vida Cantei Pra me aprender Falando sério É bem melhor se separar Com essas coisas De olhar pra mim Com olhos de promessas E depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Você não sabe Há já tão cicatriz Que a vida Fê O tanto medo Fazer planos De tentar Sofrer um trabalho Falando sério Falando sério Eu não queria ter você Por um programa Apenas ter mais uma Em sua cama Por uma noite apenas Nada mais Falando sério Falando sério Apenas ter que 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 Que a vida E a melhor Para a culpa Para me aprender, me aprender, a vida inteira é, para me aprender, para me aprender. Obrigado.